Atenção! Se você já tentou aprender acordeon, esse lindo instrumento que está aqui do meu lado, de várias maneiras, com vários professores, de várias formas, e não conseguiu ter resultados, não conseguiu aprender como você desejava, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar aqui três grandes motivos que te impedem de aprender o nosso rico instrumento, a nossa rica gaita. Certo? Vamos lá, então. Se você não me conhece, me chamo Everton Paixão, sou professor, gaiteiro há mais de 10 anos, e estou trabalhando com aulas de acordeon agora, e aqui no YouTube temos esse projeto de aulas gratuitas, dicas, vídeos, tutoriais, aqui no canal do YouTube Everton Paixão Acordeon na Prática. Então, se você não é inscrito nesse canal e está vendo esse vídeo, se inscreve no canal aqui, e ativa o sininho também para receber as notificações de quando publicamos aulas e vídeos novos aqui no nosso canal. Se você também não me segue nas redes sociais, o link está aqui abaixo para o meu Instagram e também para a minha página no Facebook, mas se você preferir, só colocar meu nome é Everton Paixão Acordeon ali no Face e também no Instagram, que você vai me achar com bastante facilidade. E desde já vou pedir para você também deixar o like aqui nesse vídeo, deixa o joinha, deixa o curtir aí para nós, que assim você vai estar incentivando o nosso trabalho aqui e vai estar ajudando o YouTube a entender que esses vídeos são relevantes para você e vai ajudar a plataforma a estar espalhando o nosso trabalho aí para mais pessoas que querem também aprender e entender de acordeon, entender de gaite e sanfona. Beleza? Vamos então para o conteúdo do vídeo de hoje, que são três motivos que te impedem de aprender o nosso rico acordeon. São vários, vários outros, mas eu listei aqui três motivos que eu considero cruciais e são muito importantes aqui no decorrer da tua evolução musical, né? Então vamos lá, o primeiro grande motivo que impede qualquer pessoa de estar aprendendo o acordeon, de estar evoluindo da maneira correta é a ansiedade, a ansiedade de aprender tudo muito rápido, né? Aquela vontade louca de sair tocando já, de achar que está começando na aula com um professor novo, professor legal lá e você vai sair tocando já as músicas que você sempre sonhou, vai sair tirando músicas de ouvido, se tornando profissional talvez, essa ansiedade aí causa uma ilusão muito grande na cabeça das pessoas e que aprender um acordeon é fácil, de que para você conseguir aprender basta você ter um professor aí para te ensinar os macetes e as músicas que você vai sair tocando. Não é bem assim, existem passo a passo, existem processos a serem seguidos e você não pode pular esses processos aí, né? Acaba que, se você faz isso, acaba dificultando muito a tua evolução lá na frente. Então a ansiedade é uma grande inimiga, principalmente daqueles alunos que têm mais facilidade para entender, que têm o raciocínio rápido, aquela percepção legal. Então essas pessoas, o que acontece? Elas ouvem alguma coisa ou vão na aula e vê o professor fazer alguma coisa ou pegam e entendem rápido e muitas vezes na ansiedade de sair tocando, de sair fazendo tudo bem, tudo rápido, já muito bonito, elas acabam pecando nos detalhes, né? Acabam passando batido algumas notas, não dando devida atenção à postura, à digitação. Então às vezes mesmo o professor cobrando esse tipo de coisa, aquela pessoa não percebe que ela está avançando rápido demais e deixando coisas importantes para trás, né? Então um dos grandes motivos que fazem as pessoas muitas vezes desistirem, né? Acabam trazendo esse grande problema na vida das pessoas a ponto de fazê-las desistirem do instrumento é a ansiedade, tá? Eu sei porque na época que eu comecei a tocar também, eu tinha muita ansiedade de sair tocando as músicas, eu tirava músicas que não tinha capacidade para tocar, não tinha técnica ainda, então era muita coisa na minha cabeça justamente por eu ter essa facilidade, né? Que eu comentei antes, de ter um ouvido legal, de conseguir perceber bem as coisas. Então às vezes eu não dava atenção a uns detalhes mínimos, né? Que depois, futuramente, bem lá para frente eu fui aprender e entender que eram muito importantes, inclusive até tão importantes quanto as músicas e aquelas coisas que eu andava estudando naquela época lá. Então a ansiedade é um inimigo muito grande aí de quem está começando os estudos no instrumento, tá? Então fica aí, ansiedade, tá? Não seja ansioso, não é do dia para a noite, né? É lento o processo, ainda mais se você está começando do zero, né? Se você já toca um pouco, você pode acelerar um pouco a tua metodologia aí, mas se você está iniciando do zero, né? Não tenha ansiedade, né? Tenha paciência que as coisas vão fluir naturalmente, beleza? A segunda razão, então, o segundo motivo que pode atrapalhar muito você na tua evolução é a metodologia errada, tá? O que seria isso? Método errado de ensino, né? Se você tem professor, às vezes o professor não tem uma metodologia correta, uma metodologia que vá facilitar o teu aprendizado e você acaba caindo na armadilha de ir direto para as músicas, ou então daquela questão de ficar só em exercício, só em exercício, exercício, teoria, teoria, e não ir para músicas, né? A questão da escolha do repertório também é muito importante, às vezes você acha que gosta de uma música e você vai conseguir tocar, e se o professor não tem o pulso firme ali para te segurar, né? Ele acaba te passando aquela música e você não tem a técnica que precisa para executar aquela música, e tudo acaba embolando e você não consegue aprender, você não consegue tocar, dá aquela percepção, parece que você não está evoluindo, né? Que você estuda, estuda, estuda e não está aprendendo, não está conseguindo, e isso acaba muito, acaba te prejudicando bastante, porque você começa a imaginar, acreditar que o problema é você, que você não tem talento, que você não tem dom, né? Que música não é para ti, que você não veio de uma família musical, e que você não vai conseguir aprender por causa disso, mas muitas vezes é a metodologia errada, né? O passo a passo tem que ser seguido, mas tem que ser um passo a passo comprovado que funciona, né? Eu sempre digo assim, não adianta você pular direto para as músicas, mas também não adianta você ficar batendo em cima de teoria, batendo em cima de exercícios somente, não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante os exercícios e a parte teórica são muito importantes, mas o grande objetivo de quem está estudando um instrumento musical, qualquer instrumento musical, quem compra um instrumento musical, ou quem começa a querer, a aspirar a tocar um instrumento, é tocar músicas, é cantar, é chegar no resultado final, que é a música. Então o nosso grande objetivo é música, né? Só que existem os processos que vão ter que preparar para tocar aquelas músicas, e isso tudo está dentro da metodologia do estudo, né? Isso aí você vai ter que procurar um professor capacitado para te ajudar, se você está fazendo um curso, que seja um curso que siga uma metodologia legal também, porque se você não tem um método, se você não segue um passo a passo, que vai te levar do zero ao avançado, ou a um determinado nível que seja, não sei qual o objetivo que você tem com o estudo da música, com o estudo do Chordion, mas se você não pega um método que começa do zero e vai crescendo, né? Passo a passo, subindo degrau por degrau, né? Que pula lá do zero para uma música difícil, talvez, né? Isso pode te prejudicar bastante, você não vai conseguir tocar, você não vai conseguir evoluir do jeito que você desejava, né? Que você desejaria estar evoluindo, e isso pode te frustrar bastante. E quando a pessoa fica frustrada, né? Ela comete o próximo erro, que é a falta de foco e disciplina, que também é um outro motivo que causa muita desistência, que causa a questão da pessoa não conseguir aprender, não conseguir evoluir, falta de disciplina e foco, né? Da disciplina de você ensaiar, praticar todos os dias, ou, né, toda semana, né, um dia da semana que seja, né? E isso depende muito de pessoa para pessoa. Não tem como eu te dizer aqui que você tem que praticar duas horas, porque eu não sei a tua rotina, não sei qual que é o teu objetivo com a música, e não sei se você tem disponibilidade de tempo para isso. A disciplina, a disciplina, então, tem que ser, tem que partir de você, você tem que dizer, não, eu tenho que estudar toda terça-feira à noite, ou todos os dias às sete horas da noite, quando eu chegar do serviço, ou eu quero ser músico, eu vou praticar, então, de manhã, de tarde e de noite, aí a disciplina é contigo, né? A questão dos teus horários é com cada pessoa, mas você precisa ter uma frequência, você precisa ter disciplina para estudar com frequência o instrumento, né? Porque não é fácil tocar essa bichinha aqui, não é fácil você dominar ela, prender os macetes, conseguir tocar limpo, tocar com facilidade, segurar o instrumento da maneira correta, isso tudo exige bastante tempo com ela, né? Então, se você não tem disciplina, você não vai conseguir dominar o instrumento com tanta, com a velocidade que você gostaria, talvez, e se você demorar muito para conseguir ter resultados, talvez você vá desistir também, né? Vai acabar acontecendo o que eu falei anteriormente, né? Você vai acabar achando que você não tem talento, que não tem dom, e isso é uma grande bobagem, né? Porque várias pessoas já comprovaram que qualquer pessoa, né? Basta querer, né? Ter uma instrução, um passo a passo legal, um passo a passo certo, né? Correto. Consegue aprender a tocar um instrumento musical, né? E o acordeon não é diferente. Beleza? Então, a disciplina e o foco, né? Também, né? Falando um pouquinho do foco aqui também, que é muito importante você ter a disciplina e tocar todos os dias, mas você tem que ser focado naquilo ali, naquele momento, né? Então, se você ensaia três horas todos os dias, mas não está focado 100% no instrumento, no que você precisa estudar, né? Não está seguindo aquela metodologia correta que eu falei anteriormente ali, certinho, né? Você também não vai evoluir, né? Você vai acabar ficando para trás. Então, disciplina e foco tem que andar junto. Você tem que ensaiar sempre com regularidade, né? Com frequência, mas tem que ser focado. Eu sempre digo para os meus alunos, mais vale 15 minutos bem focado, sozinho, você e a gaita, você e o instrumento, estudando do que três horas ali, ouvindo o celular tocar ou no meio de outras pessoas, e tirando atenção, correto? Então, foco e disciplina tem que andar junto. E a falta disso aí é um dos motivos que te impedem de aprender acordeon. Com certeza, isso é comprovado, né? Não só acordeon, não só instrumentos musicais, mas falta de disciplina e foco impede em você de aprender qualquer coisa em qualquer área da vida. Isso é comprovado, correto? Beleza? Esse foi o conteúdo de hoje, então, né? Especialmente aí para as pessoas que querem aprender, que estão com dificuldade, né? Muitas vezes acham, né? Como eu falei, existem aquelas crenças limitantes, né? Eu não tenho talento, eu não nasci numa família de músicos, eu não tenho um instrumento bom, eu não tenho tempo para praticar. Isso é tudo crença que acaba fazendo as pessoas desistirem, e isso é uma pena, né? Pois se você tirar isso da cabeça e souber, né? Seguir um passo a passo correto, você consegue aprender também, né? Assim como eu aprendi, assim como vários alunos meus aprenderam, assim como vários gaiteiros amigos nossos, né? Que a gente conhece aí na internet e no mundo afora, e conseguem aprender por que você não vai aprender, né? Não existe essa coisa de não ter talento, não ter dom, instrumento não é para você, música não é para você. Isso aí é questão de você acreditar e ter vontade de aprender. Eu acredito que você também consegue, certo? Então vamos lá, deixa o like aqui para mim nesse vídeo, não esquece, deixa o joinha aí para nós, compartilha esse vídeo, né? Se você tem algum amigo que precisa ouvir isso que eu falei aqui, que está batalhando, 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 não está conseguindo aprender, ou que desistiu há pouco tempo, ou que desistiu já por acreditar que a música não é para ele, você compartilha, manda esse vídeo para essa pessoa, que com certeza vai ajudar bastante aí, a estar clareando um pouco da ideia dela, tá? Grato por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo, né? Um forte abraço e até uma próxima aula. E aí E aí E aí E aí